Música Pegue um jogo americano e corte o EVA no mesmo tamanho Com o EVA vermelho vamos fazer o gorro do papai noel Vou deixar o molde no blog e o link vai estar aqui abaixo no box de informações Com o EVA branco vamos fazer o acabamento do gorro Com o EVA preto eu fiz as botinhas do papai noel Depois de todos os acessórios estarem prontos é só montar no EVA verde que é o nosso jogo americano Música Para esse segundo jogo americano nós vamos precisar do EVA vermelho De uma tira de EVA preto e um quadradinho de EVA dourado E aí é só a gente montar como se fosse a roupinha do papai noel O cinto e a fivela dourada Música 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 Música